Costa Azul News, informação é aqui. Boa tarde Renata Guiá. Muito boa tarde Toninho, muito boa tarde a toda a nossa aposta verde, Paratiangra, Mangaratiba, Reclaro, finzinho de tarde maravilhoso pra todos em especial pra você Tom Oliveira. Muito boa tarde Renata Guiá, ouvintes da Costa Azul FM em todo o litoral sul-fluminense, vamos às informações. Pois é, a gente vai começar logo com a notícia do dia, né? A justiça do Rio determinou que o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, punha no exercício do cargo os deputados estaduais impedidos de assumir seus gabinetes em dois mil e dezoito, após teriam os nomes ligados às investigações da operação Furna da Onça, que foi feita pela Polícia Federal. Na época, essa operação apurou um esquema milionário de pagamento e recebimento de propinas. Os deputados estaduais ficaram presos por cerca de um ano e acabaram soltos em outubro do ano passado. Na ocasião, a ministra Carmen Silva, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Lerge deveria decidir se os parlamentares continuariam presos ou não. Detalhe, por trinta e nove votos a vinte e cinco, a Lerge optou para colocá-los em liberdade. Nessa história, foram beneficiados os deputados André Correia, do DEM, Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius, do Nescal, do TTP, Marcos Abraão, do Avante e Chiquinho da Mangueira, do PSC. Bom, o colegiado do TRE caçou na sessão plenária virtual de ontem o mandato do deputado estadual Renato Casolino, do PRP, por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Ele também ficou inelegível por oito anos, a contar das eleições de dois mil e dezoito, foi condenado a pagar multa no valor de cento e seis mil quatrocentos e dez reais. Por unanimidade, a corte eleitoral entendeu que o político teria feito uso de ações sociais do governo estadual, da Fundação Leão Treze, do DETRAN, para promover a candidatura a deputada estadual em dois mil e dezoito. A determinação entrou em vigor já a partir de hoje. Perfeito, agora a gente vai para as notícias internacionais. Os Estados Unidos também divulgaram o número de pedidos iniciais por auxílio desemprego, hoje registrando dois milhões e cento e vinte e três mil ante a projeção que era anteriormente dois milhões e cem mil trabalhadores solicitando esse tipo de auxílio desemprego. O número de desempregados por lá já supera os quarenta milhões. No entanto, o número de novos pedidos segue diminuindo pela oitava semana seguida segundo esse apanhado dos dados. Não dá para dizer que o pior já passou lá nos Estados Unidos, mas enxerga-se uma queda constante do desemprego no gigante norte-americano. Aqui no Brasil, hoje o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou a taxa de desemprego no país no primeiro trimestre do ano, registrando o encolhimento recorde de cinco vírgula dois por cento de postos de trabalho formal, ou seja, com carteira assinada. O dado, certamente, é um dos que mais revelam ao mercado o impacto da pandemia da covid-decenove nos primeiros três meses de dois mil e vinte. São aproximadamente, Renata Guiá, quatro milhões de brasileiros fora da força de trabalho nesse trimestre. Outro recorde é o número de pessoas fora da força de trabalho, formado por pessoas que não estão procurando trabalho, mas gostariam de ter um ou estão em busca de emprego e ainda não obtiveram sucesso. O aumento é de sete vírgula nove por cento, que equivale a cinco milhões de pessoas na fila de espera por um trabalho. Esse grupo já soma setenta milhões de pessoas no primeiro trimestre e indica que a recuperação da força de trabalho deve ser a longo prazo no país. Pois é, Tom, e complementando essa informação, outro dado muito importante para o entendimento é que aponta para uma retomada muito mais lenta, é a retração do PIB, é o produto interno bruto projetado pelo Banco Central em menos cinco vírgula oitenta e nove por cento neste ano, hein? A essa altura, não há dúvida que os números do desemprego aqui no nosso Brasil irão piorar ainda mais no primeiro semestre. A esperança de uma retomada surpresa se agarra a flexibilização do isolamento social e a volta da demanda de todos os setores, algo que não irá acontecer da noite para o dia, nem mesmo em São Paulo. Enquanto isso, tem que ter a busca em torno de uma vacina aprovada para o covid-dezenove. Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que prevê ajuda financeira de sessenta bilhões de reais a estados e municípios para suavizar os efeitos da perda de arrecadação durante a pandemia e do coronavírus. O texto sancionado está na edição de hoje do Diário Oficial da União. Serão quatro parcelas mensais e iguais no exercício de dois mil e vinte. Bolsonaro acolheu os vetos sugeridos pela equipe econômica do governo. O presidente vetou o trecho da lei que abria exceções em relação ao congelamento dos salários de servidores, com isso, os servidores ficarão sem reajuste salarial até o fim do ano que vem. O presidente também vetou o trecho que permitia a suspensão por parte dos estados e municípios do pagamento das dívidas com bancos e organismos internacionais. São cinco horas e cinquenta e sete minutos, a gente vai agora para a ação policial na nossa Costa Verde. Polícia trabalhando bastante, hein? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quarenta e cinco quilos de pasta base de cocaína na madrugada de hoje. O flagrante aconteceu na rodovia Rio Santos em Mangaratiba. E tem mais, hein? Hoje, pela manhãzinha, a PM, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando patrulhamento aí de normal, recebeu a denúncia de populares informando sobre o tráfico de drogas na região do Campo Belo, na Grande Jacuíba. Os PMs, no local indicado, encontraram um homem que, ao avistar os policiais e a viatura, jogou no mato a mochila. Nessa sacola foram encontrados mais de duzentas embalagens com drogas. A Polícia Militar, através do trigésimo terceiro batalhão, pede que a pessoa denuncie. Diz que denúncia zero trezentos dois cinco três o um sete sete. Cinco horas e cinquenta e oito minutos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, é provável que os fumantes sejam mais vulneráveis à covid-dezenove, já que os dedos, é isso mesmo, os dedos estão em contato com os lábios, o que aumenta a possibilidade de transmissão do vírus da mão para a boca. Além disso, os fumantes também já podem ter doença pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida, o que pode agravar o quadro de saúde, caso contraia a covid-dezenove. No próximo dia trinta e um, é o dia mundial sem tabaco. Pois é, e a gente vai pra mais saúde no próximo sábado, sábado agora, dia trinta de maio, acontece mais um drive-thru da vacinação contra o H1N1, é a vacina contra a gripe no Shopping Piratas, aqui na região de Angra de Seix. A vacinação contra a gripe é destinada a gestantes, mulheres que tiveram bebê nos últimos quarenta e cinco dias, crianças entre seis meses e cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, professores e adultos de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos. As pessoas devem permanecer dentro do veículo e não desembarcar, em hipótese alguma, na área onde está sendo feita a aplicação da vacina. O veículo deve aguardar na fila. Todos os ocupantes do carro devem também usar máscara e, se possível, a pessoa que vai ser imunizada levar a caderneta de vacinação. Amanhã, sexta-feira, a gente vai detalhar melhor essa ação no talk show com o representante do Shopping Piratas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ENEL, decidiu manter a bandeira verde nas contas de luz dos brasileiros até o final do ano. A decisão foi tomada após reunião da diretoria do órgão. De acordo com a agência, a iniciativa faz parte de uma medida emergencial para aliviar a conta de energia dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio à pandemia do Covid-19. Segundo a ENEL, o acionamento da bandeira verde ocorre quando a produção das usinas elétricas está mais favorável. Dessa forma, é possível suspender a cobrança de tarifas extras na conta de luz. Técnicos da agência chegaram à conclusão que o cenário de redução de carga e as perspectivas de geração de energia tornam o acionamento da tarifa possível. São dezoito horas e ponto, uma boa noite pra todos na Costa Verde, já que cê falou em luz e energia, luz também sobre as contas aqui dos municípios, hein? Amanhã nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde lá de Mangaratiba realiza a partir das dez horas uma audiência pública remota para prestação de contas das ações da saúde no primeiro quadrimestre deste ano. De acordo ainda com a assessoria da Prefeitura de Mangaratiba, o evento será transmitido por videoconferência direto do plenário da Câmara Municipal lá de Mangaratiba, respeitando, obviamente, as medidas de isolamento social por conta do coronavírus. A Câmara de Vereadores de Mangaratiba fica na travessa vereador Vivaldo Eloy da Silva Passos, sem número, bem no centro de Mangaratiba. A graduagem também terá audiência pública referente aos investimentos nos quatro primeiros meses do ano, inclusive, este foi o tema da matéria hoje no programa Talk Show, participou o vereador Zé Augusto da Comissão de Finanças. Você pode ouvir a entrevista no costasofm.com.br e também na sua plataforma preferida aí de podcast, lá você escuta, você ouve também as entrevistas do Talk Show, Renato. Pois é, e a gente começa atualizando os números do Covid. Os Estados Unidos alcançaram a marca de cem mil mortos pelo novo Covid-19 hoje, segundo o jornal The New York Times. O número foi atingido em um período de cerca de três meses, o que representa, portanto, uma média de mais de mil e cem mortes por dia. E dos estates aqui pra Green Coast, ou Nossa Costa Verde, como queira, né? Vamos acionar novamente o Tom. Já temos aí boletins aí da Covid-19 nos municípios aqui da nossa região Costa Verde, né Tom? Exatamente, saiu de Paraty, Paraty confirma, chegou a marca de cem casos aí da Covid-19, cem casos confirmados em Paraty, cinco óbitos e duzentos e quarenta e seis suspeitos, tem noventa e três desses cem aí em Paraty infectados, noventa e três foram curados. No sul do estado, Volta Redonda é o município com o maior número de casos, oitocentos e oitenta e dois, tem trinta e um óbitos, oitocentos e trinta e dois e também trinta e um óbitos aí, eh, em Rio Claro. Saiu também, ah, perdão, Volta Redonda, eh, saiu também o boletim de Angra do Geis nessa tarde, Angra do Geis chegou ao número de infectados, Renata Guiá, de setecentos e quarenta e dois, eh, setenta e quatro pacientes estão internados no município e trinta óbitos, números de Angra do boletim dessa quinta-feira, vinte e oito de maio. Ok, então Tom, você interage com os jornalistas da Costa Azul no WhatsApp nove nove dois nove oito um cinco oito oito, acesse costasuefm.com.br e sempre fique muito bem informado. Mais informações, amanhã no talk show a partir das oito horas ou a qualquer momento em edição extraordinária. São dezoito horas e três minutos, uma boa noite a todos. Boa noite Renata Guiatão Oliveira, amanhã tem mais informação na Costa Azul, oito horas da manhã. Você ouviu Costa Azul News, informação é coisa séria. Boa noite Renata Guiatão Oliveira, amanhã tem mais oito horas da manhã. Você ouviu Costa Azul, ouviu Costa Azul, ouviu Costa Azul, ouviu Costa Azul, ouviu Costa Azul. Boa noite Renata Guiatão Oliveira, amanhã tem mais